As compras coletivas também chegaram à internet. É uma oferta por dia. Tratamento de pele, marketing em academias e até sanduíches. Os descontos chegam a 90%. Não precisa nem sair de casa. As pessoas se inscrevem pela internet como um grupo, como um consórcio, só que não há sorteio. Tudo vai depender da adesão de um número mínimo de consumidores. Se a meta estabelecida pela empresa não for agida, ela pode cancelar a promoção. Mas nesse caso, tem que devolver o dinheiro. Renata gastou R$ 44,00 por um corte de cabelo e hidratação que normalmente sairiam por R$ 220,00. 80% de desconto. Ótimo, adorei. Muito bacana.